Alô, é o Solano? Ele mesmo. Você vem pro Puxirão? Tô te esperando. Bom, parei aí. Chegando, tchau. Comadre chamo compadre, que hoje tem Puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele Zuzuzum. Lavuta virou festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu Puxirum. Ai que coisa boa, é o 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 Puxirum. Comadre, chamei o compadre Que hoje tem puxirum O povo já está chegando Tá aquele zum, zum, zum Lá a busca virou restança Pode chegar qualquer um Não tem hora pra acabar Este é meu puxirum Ai que coisa boa é o puxirum Ai que coisa boa é o puxirum Vambora, rei peduca Ai que coisa boa é o puxirum Meu compadre Silvão Ai que coisa boa Silvão Vambora, né? Vambora Ai que coisa boa é o puxirum 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 Por aqui Ai que coisa boa Eu só digo, eu só digo, eu só digo Eu só digo